No Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul, quatro mulheres trabalham lado a lado com os homens, exercendo as mesmas funções e servindo a comunidade. Cheias de orgulho pela profissão e histórias para contar de anos no ramo, a segunda sargento Daniela Schwind e a soldado Marielle Leandro de Lima contam um pouco sobre suas experiências com a corporação e como é ser uma mulher trabalhando no Corpo de Bombeiros. Bom, esse desejo ali surgiu, acho, como a maioria das pessoas da infância, né? Eu me recordo do meu primeiro incêndio que eu vi, foi muito jovem e isso ficou sempre registrado na minha memória. Primeiro, nós tivemos dez meses de curso preparatório para os soldados, onde a gente teve tanto parte teórica quanto operacionais mesmo, né? No final do meu curso, que eu sou da turma de 2003, nós tivemos a oportunidade de fazer uma especialização também. Eu e uma colega minha de 2003, nós fomos as duas primeiras mulheres do estado que fizemos a especialização em busca de salvamento e resgate. Comecei técnico de enfermagem, né? Aí na disciplina de urgência e emergência eu comecei a tomar gosto, né? Pela profissão de socorrista. E aí surgiu o edital do Corpo de Bombeiros e eu resolvi me inscrever, né? E daí estudei para a prova, fiz todas as etapas do concurso e consegui ingressar. O começo foi bem difícil, né? Porque eu tive que vir sozinha para cá, minha família está toda lá, né? Na minha região. Trabalhei seis meses no socorro, né? Daí agora eu sou no setor de prevenção. Mas eu posso dizer assim, ó, que foi um grande desafio, mas eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida por todos os colegas. Então a cada dia fica mais fácil a minha jornada aqui. À frente do Corpo de Bombeiros do município de Flores da Cunha, a primeira tenente Juliana de Moraes da Min passou por uma série de processos, cursos e preparações para chegar onde está hoje. Assim como qualquer outro soldado. Ela conta sobre a experiência de coordenar um batalhão e como cada vez mais as mulheres estão assumindo cargos importantes dentro da corporação. Eu sempre admirei o trabalho do Corpo de Bombeiros, desde criança. Isso já faz bastante tempo, né? Que eu estou na corporação desde 98. Então ali você vai mais de 20 anos já. A gente sempre tem que ter alguma coisa que motive a gente. Então eu sempre admirei. E aí o momento que eu tive a oportunidade de fazer um concurso, naquela época, ainda era um concurso junto com a Brigada Militar. Quando eu incluí, a minha turma no Corpo de Bombeiros foi a segunda turma de mulheres. Então já era... Tinha, assim, um certo mistério, né? A mulher na corporação. Será que a mulher vai desempenhar o mesmo trabalho que o homem? Mas é pra isso que a gente luta, né? Pra ter direitos e deveres iguais aos homens. Eles ficavam... Muitas pessoas ficavam surpresas. Sim, as pessoas diziam, nossa, não sabia que no Corpo de Bombeiros tinha mulheres trabalhando. Mas as pessoas ficavam assim... Quando viam a gente trabalhando, atuando, viam que tu tá ali toda equipada. Tu não percebe se é um homem ou uma mulher. E tu tira... Ah, mulher. Pô, trabalhou igual, fez igual. E dentre tantas histórias, cada uma leva consigo uma que mais a marcou. Minha ocorrência mais marcante, assim, foi, infelizmente, onde envolveu criança, né? E que eu e um colega atendemos. Nós ficamos quase duas horas com uma mãe debaixo de um caminhão. E quando a gente conseguiu que a mãe saísse, a gente conseguiu retirar o corpo, né? E quando nós entregamos o corpo pro DML, nós... Eu e o meu colega, a gente foi pra trás do caminhão e a gente se abraçou e chorou. Essa ocorrência, eu acho que vai ser a que sempre vai me marcar pro resto da minha carreira. É, teve uma ocorrência que me marcou bastante, que foi com um senhor da idade do meu pai, assim, né? Então, aconteceu uma tragédia e um acidente. Daí, foi uma coisa que me comoveu bastante, por eu saber que, mesmo a faixa etária ali, ver toda a família ali na volta, ter que dar assistência pra família, atender a ocorrência. Então, é bem difícil. É, como tem se falado muito, né, ultimamente, o lugar de mulher é onde ela quiser. Onde ela batalhar, onde ela estudar e onde ela se dedicar é onde ela quiser. Ela tem que mostrar que é capaz também. Eu sempre digo, né, pras soldadas que eu tenho aqui, pras... Que eu conheço várias aí no estado, que a gente nunca deve deixar ninguém destruir um sonho da gente, desfazer. A gente tem que ir atrás do sonho. Mas, sonhando em casa, não acontece nada. Tem que estudar, se dedicar, se preparar e vai ter que pagar o preço pra que ela escolha. Porque não é só heroísmo, né? Tem muito trabalho. Neste dia 2 de julho, homenageamos não apenas as mulheres, mas todos os bombeiros que trabalham insensantemente para o bem da comunidade. Realizando salvamentos, combatendo incêndios e salvando vidas. Para Jovem Pan, Isa Severo.